O ano nos irá escabeçar, Moçambique nossa terra gloriosa Pedra, pedra construído, não podia Milhão de braços, com mais ou força O bairro amado, vamos vencer Nós julgamos porque o almoço é um peito Vem o tirano dos dias pra avisar Vem o tirano dos dias pra avisar Vem o tirano dos dias pra avisar